Olá! Gente, eu recebo muitas mensagens falando sobre o café. As pessoas sabem realmente a importância de consumir o café. Olha o meu aqui, está destorando. Corta a garrafa pet, passa um funil, aí em coador, coador de café. Comprar no supermercado, aí eu uso para destorar. Olha aqui, fica bem firme. Então, é muito importante consumir o café. Ele é rico em cálcio, vitamina, proteína. Ele é ajudando a digestão, no bom funcionamento do intestino. Ah, falando de intestino, ele deixa a flora intestinal saudável. Gente, quando a flora do intestino é saudável, evita muitas doenças. Ele aumenta o sistema imunológico. Só tem vantagens, mas tem muita gente que congelam os grãos do kefir, porque dizem que estão enjoadas do kefir. Está enjoada de consumir o kefir? Eu vou mostrar como eu faço um creme muito gostoso. Fica uma delícia. Aí você vai voltar a consumir o kefir. Aí você precisa destorar o kefir, porque eu vou fazer com o kefir destorado. Como eu fiz, coloco o kefir aqui no coador, deixa o soro cair aqui embaixo. Este soro, eu vou fazer o Yakuti. Eu tenho a receita aqui no canal. Está um Yakuti bem enchioso. Mas eu vou dividir um pouquinho com os meus cachorros. Gente, eu tinha um cachorro que caía muito peso. Eu tinha comprado remédios para ele, não resolvia. Aí quando eu comecei a dar um pouquinho de soro de kefir, parou de cair os pelos. E agora sempre eu dou um pouquinho. Não pode ser muito, mas um pouquinho é muito saudável para o bichinho. Você já se inscreveu no meu canal? Não? Criatura, o que está esperando? Se inscreve aí, deixa o joinha para mim. Vamos lá. Vamos à receita? Olha aqui. Eu deixei 24 horas para destorar esse iogurte de kefir. Aqui tem um copo de 250 ml bem cheio de iogurte de kefir destorado. Vou usar também três colheres de cacau. Três colheres de sopa bem cheia de cacau. Eu gosto bem forte. Se você não gosta muito forte, daí pode diminuir o cacau. Eu vou usar aqui 100 ml de água. E aqui está o leite condensado. Este leite condensado está bem consistente. Olha aqui. A receita está aí no canal, tá? Eu faço com açúcar light. Gente, fica uma delícia esse leite condensado. Daí o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou jogar a água no liquidificador. Aí em seguida eu jogo o cacau e vou bater até dissolver. Aí quando dissolver o cacau, eu vou bater o leite condensado. Por último, eu vou acrescentar o iogurte de kefir destorado. Coloquei a água no liquidificador. Aí o cacau e bati. Depois coloquei o leite condensado. Depois o iogurte de kefir. Agora estou misturando um pouquinho de chocolate granulado. E vou levar na geladeira. Deixar um pouco para gelar. Olha que lindo. Daqui a pouco eu vou provar. Você que não quer mais consumir que é sirva, que está enjoada, dá uma olhada aqui. Olha esse creme. Olha aqui. Vem duas horas na geladeira. Ficou bem consistente. Está com cheiro muito bom. Então eu vou pegar. Fiquei algumas bananas. É uma das ideias, tá? Aí eu vou colocar aqui. E vou comer com banana. Gente, com banana está uma delícia. Pode comer puro também. Pode colocar em uma torta. Quando você for colocar em uma torta, espera esfriar, tá? Aí depois você usa como cobertura. Um sorvete. Ah! Pode também usar como creme de pavê. Faz um pavê com esse creme. Quero ver se você não vai mais consumir o que é sirva. Ai, gente. Que delícia. Dá licença que vou ter que comer. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.